Aí galera, mais um acidente aí ó, um pouquinho depois do pedágio, antes do pedágio do bala do turvo aí, o cara tombou lá ó, em cima do canteiro, bateu não, guarda o rei e amassou, ó a fila aí ó, uma curva, pode ver aí ó, formando uma curva aí, aí vem na curva ali, acho que se perdeu na curva ali e bateu lá, infelizmente né, o caminhão acho que é da Della Volpe, pelo que eu vi no Scania, da Della Volpe, vem em curva aqui, essa curvinha aqui é traiçoeira mesmo, ela tá atravessada lá em cima, lamentável né, mas Pior que tombou bem o lado do motorista, em cima do guarde rei ali e amassou tudo o lado da vinda do motorista, ficou bem ruim ali hein, Esperamos que não tenha acontecido nada, não deu de pegar bem a frente lá, porque eu já tinha passado a hora que tava o acidente ali e não dava pra parar em curva ali, mas torci que não tenha acontecido nada. Falou galera, hoje é dia 26 de março de 2015, são 8h45 da manhã, é um pouco antes do pedágio aqui da Barra do Clube, sentido Curitiba. Cuidado gente, cuidado com essas curvas, eu sempre falo, diminua a velocidade em curva, a gente não sabe o que aconteceu, mas é, é, o que dá pra imaginar assim, pelo que a experiência que a gente tem ali, pode ter sido várias coisas, mas o que dá pra imaginar é, velocidade demais da curva, porque é uma curva, o cara tombou pro lado dele, o que se imagina é isso né, pode ter sido outras coisas também né, quem sou eu pra jogar, amanhã depois pode ser eu, acontecer alguma coisa, furou um pneu, sei lá o que, mas é, a primeira impressão que dá é isso mesmo, velocidade, curva e o cara tombou né, lamentável.